Bom, estamos em volta e agora nós vamos falar sobre dores ciáticas. Quando nós entramos no assunto dores ciáticas, nós temos que pensar assim, nervo, nervo ciático. Então, se nós estamos falando em nervo, nós estamos falando em dores relativas também ao sistema nervoso, tá? Por quê? Pode ser que, neste caso, seja uma dor por um deslocamento, uma compressão ou algo no local. Então, nós vamos fazer uma diferenciação. Se for local, tá? Se for agudo, inicialmente por um movimento que foi feito brusco ou abrupto, onde teve peso, algo desse tipo, uma carga, então, nós temos um tratamento que vai demorar menos, ok? Mas depende também da lesão que foi feita. Agora, se for sistêmico, a dor é não só no nervo ciático, é também por todo o corpo e também crônico, então, pode-se ter ligação a doenças ou problemas de desequilíbrio do sistema nervoso, tá? Então, temos que colocar no tratamento de aurículo, nós temos que colocar o ponto do sistema nervoso, tá ok? Bom, então, nós temos aqui uma orelha onde nós vamos tirar como base para o nosso tratamento. E aqui mesmo, neste ponto de tratamento, perdão, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a simulação dos pontos de tratamento. Se eu tenho uma dor no ciático, então, eu tenho que entender em que região que está pegando, né? Ela vai pegar por toda a parte que desce pela perna ou a região da bacia, da lombar. Então, eu vou definir qual é a área que eu tenho que trabalhar. Se a dor vai até o pé, então, a área pode ser delimitada até aqui no pé. Se for no cóccix, nós vamos pegar a região toda aqui para se trabalhar na região do cóccix, tá? Mas, nessa aula de agora, nós não vamos só colocar a agulha simplesmente no ponto. Nós vamos fazer uma estimulação e também vamos fazer uma sedação profunda. Se eu for colocar somente a técnica de analgesia, eu vou aplicar o quê? Eu vou aplicar os pontos. Então, subcórtex, né? Fica aqui embaixo. A área ou a região onde está dolorida, sempre lembrando aqui embaixo com uma colocação de um ponto de harmonização ou de estimulação. E se estiver indo para a região do cóccix, nós vamos colocar ali agulhas na área onde vai ser trabalhada. Se for pela perna, mesma coisa, tá? Lembrando que, lógico, num fator mais detalhado, a gente tem que laminar, dissecar para saber qual é a vértebra que está com a região da dor, tá? Mas, como nós estamos aqui falando de colocação diferenciada, nós também vamos passar a colocar agulhas um pouco maiores para a gente fazer uma analgesia. Então, se for somente o tratamento em uma área que vai posterior da coxa, então, aqui a região área dos pés, da parte anterior, aqui a parte posterior. Eu vou ver qual é a área posterior ao joelho, a panturrilha, a sola do pé e eu vou colocar as agulhas na área. Então, como eu vou fazer? Faço palpação, pego o aparelhinho, vou palpando na região, ou se não tiver um palito também, uma pinça, o próprio dedo, a região, ao tocar, ela já fica sensível. Então, coloquei a minha agulhinha ali na área, deixo a agulhinha ali por uma semana. Se eu for fazer um tratamento alternativo com duas vezes por semana ou três vezes, deve ser retirado em caso de dor ou fazer a substituição ou estar fazendo a troca, tá? A seleção de orelha a cada sessão, tá ok? Tem uma efetividade maior. Para os tratamentos de dor aguda, você pode estar fazendo a massagem antes de colocar os pontos, coloca-se os pontos no local. E para finalizar, eu coloco muito o ponto do sistema nervoso em harmonização, como mexe com uma área que pode estar mexendo com osso, tendões e tudo mais, e rim, eu coloco também baço, coloco rim e coloco o xe-men para equilíbrio do sistema nervoso e relaxamento dos nervos, tá? Então, eu posso estar fazendo tanto para um tratamento crônico quanto para um tratamento agudo. É lógico que dependendo do caso do paciente, o local pode ficar um pouco mais dolorido ou não, e deve ser feito várias sessões para esse tratamento, tá bom? Obrigado. 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 Obrigado.